Oi galera, tudo bom? Esse vídeo é para conversar com vocês sobre o A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro veio para na minha mão, acho que por vergonha na cara, porque eu precisava ter tomado há muito tempo de não ter lido ainda. Esse livro da Clarice acabou realmente acontecendo esse ano porque uma aluna precisou que eu a ajudasse porque ela estava prestando a Estadual do Rio de Janeiro e estava na lista obrigatória de leituras, então a gente acabou lendo juntas e foi muito bacana a experiência. O livro na verdade é uma novela, não sei se chega a ser um romance, que ele é bem pequenininho. Essa edição aqui está calhamaçuda só porque é uma edição comemorativa. Eles fizeram uma jacket muito bonita para o texto, ele é capa dura. A capa original dele mesmo são como se fosse um facsímile da letrinha da própria Clarice. Temos uma folha de guarda preta, a fotinho da lindinha da Clarice. E aí nós temos, primeiro, uma introdução muito bacana da Tatiana Salenlevy, que ela fez um trabalho de pesquisa com os manuscritos. Então ela foi trabalhar mesmo com a letra da Clarice, ver o que foi acrescentado, riscado, como que era realmente a caligrafia dela, a velocidade da escrita. Então ela fez uma pesquisa muito legal e o primeiro texto que a gente tem aqui é um texto que fala sobre essa experiência de lidar com a letra do nosso escritor. Aí começa o A Hora da Estrela em si, então vem o livrinho. E o livro em si, gente, é isso aqui. Ele é pequenininho, a margem é bem grandona, então ele realmente chega a ocupar bastantes páginas aqui, mas porque a letra é gigante, a margem é ótima. E aí no final nós temos uma sequência de diversos textos teóricos que vieram falar sobre A Hora da Estrela. Eu não achei textos tão bons assim, eu achei uns bem esquisitos, por sinal, que só por mencionarem A Hora da Estrela estão aqui, eles não são especificamente sobre isso, mas sobre a obra da Clarice como um todo. Alguns são mais específicos, mas teve alguns bem fraquinhos, bem superficiais, assim, que eu achei meio buracochô. Mas o livro eu acho que ele é amplamente difundido, né? Ele vai contar a história da famosa Macabea, a nossa migrante que chega ali pra São Paulo, tendo abandonado a sua cidade natal, que fica no Nordeste. A gente vê que ela não tem uma família muito bem construída no Nordeste, ela acabou fugindo de lá, de uma tia que a tratava bem mal, ela não fala muito bem sobre quem eram os seus pais, etc. Então ela vem tentar uma vida melhor no Sul, quando ela vem para o Sudeste, vem pra São Paulo. São Paulo ou Rio de Janeiro agora? Agora eu não lembro, gente. Acho que é o Rio. Ah, que seja, tá? Ela vem pra cidade grande, vem para o Sudeste. Quando ela vem pra cá, ela se frustra. Só que eu não sei se ela tem essa concepção, né? Se ela tem bem a noção de que ela realmente não é ninguém. Ela é uma pessoa sem personalidade. Ela se deixa levar pelos outros. Ela ganha muito pouco. Ela não é reconhecida no trabalho. Ela não tem uma grande amiga. E quando ela acha que aquela grande amiga era, uma amiga de verdade, essa moça atrai. ela tem um namorado que abusa dela, que é mal, que não trata dela com carinho. Ela tá com o cara por necessidade, ou por, sei lá, comodismo. A gente vê a vida de uma pessoa totalmente mediana, irrelevante. Aquela pessoa que parece que vai passar sem deixar marca nenhuma, sabe? E é muito triste você imaginar a vida de uma pessoa assim, sabe? que é infeliz, que tem essa consciência até certo ponto. E nós temos um narrador que nos apresenta essa personagem como alguém de quem ele tem pena. Mas é aquela personagem que, poxa, pra história do nosso país efetivamente é alguém abandonado. É alguém abandonado pela família, pelo namoro, pelos amigos, pela sociedade em geral que não abre espaço pra essas pessoas poderem crescer. É tristíssimo, gente. O livro é terrível. Ele começa com um narrador que, ora, tá em primeira pessoa, ora, tá em terceira. A gente não sabe o quanto ele conhece bem essa personagem, a Macabeia. Tem hora que ele se mistura com ela, que os sentimentos dele e dela são os mesmos. Então, para que eles viram um personagem só. É um negócio muito bonito, assim, nesse conflito de quem é que tá conversando com você na história, sabe? Porque as vozes vão se misturando. E esse narrador, ele é muito apegado a ela. Então, a história fica muito sentimental. E o início, assim, como qualquer texto da Clarice, tem muitos trechos muito reflexivos sobre o que é escrita, sobre o que é perpetuar as memórias que nós temos, sobre o que é deixar uma marca no mundo, sobre o que é a solidão, sobre o que é o fracasso. A gente tem trechos maravilhosos aqui no livro, tá? Que o nosso narrador aí vai se expondo pra gente. Nós temos uma grande ironia no livro, né? Eu acho que não é spoiler pra ninguém. Eu vou te contar o final das histórias se você não sabe, né? Se você não sabe, meu Deus, gente! E a aula de literatura que você não teve ainda, meu Deus! A Macabeia morre no final, né? Ela é atropelada por um carro de luxo, sendo que tudo que ela queria ter sido nessa vida era ser alguém rica. Ela queria ter crescido economicamente na vida. Essa era a meta dela. E parece que ela é atropelada pelo próprio sonho. É como se o sonho passasse por cima dela, dizendo, não, você não pode me sonhar porque você é pequena demais pro que você quer. Sabe? Você é insignificante. Eu não caio dentro de você. Então, vou te levar embora porque não vale a pena você continuar essa vida miserável que você leva. Nossa, é violentíssimo. É terrível, gente. Esse livro é incrível. Eu fico até mesmo sem palavras de como falar sobre ele porque ele é tão curto. E é tão sensível. Ele é muito bonito. Só que a linguagem da Clarice é que faz o negócio acontecer. O fluxo de consciência dela, dela deixar aquele narrador pensar sobre a própria vida, sobre a macabeia, sobre a sociedade, naquelas palavras que são poesia em prosa. Sabe? Isso é que faz do livro, o livro. Se a gente fosse contar a historinha, a gente dava um parágrafo e ia ser a maior chifrinha da face da terra. Mas é muito bom. É um livro sensacional. É uma novelinha que você não vai ler tão rápido pelo fato de ela ser destrutiva. Mas dá pra se ler em umas duas, três horas. Dá pra se sentar e falar vamos conhecer a macabeia. E você vai sair com o coração um pouquinho destruído. É um daqueles classicões que você não precisa ter medo de ler. Ele faz bem pro coração. Faz bem pra entender a sociedade. Faz bem pra gente ver a realidade de muitas pessoas. Entender um momento da história do nosso país em que, nossa, o Sudeste estava atraindo tanta gente com tantas oportunidades. E putz, mentira. Porque a gente precisa de mão de obra, mas quer que ela seja barata. A gente quer abusar. E a galera que vinha pra cá com um novo estilo de escravidão. A sociedade não abre realmente um espaço pra essas pessoas crescerem. Elas saem de uma miséria pra permutar por outra. A gente sai de uma seca pra vir aqui passar fome. A gente sai de um trabalho escravo lá pra ser explorado aqui. Ponto. As misérias saem as mesmas. E falar que uma região é mais desenvolvida do que a outra desenvolvida em quê? Sabe? Em dinheiro ou desenvolvida em caráter? Porque... Que absurdo. É tristíssimo o livro. É lindo. E todo mundo tem que passar por ele uma vez na vida. Gente, muito bonito. Professores de plantão da Super pra trabalhar isso aqui com o novo ano. Já se lê boa parte do texto junto porque ele é um pouco difícil até os alunos se acostumarem com a linguagem. Mas o ensino médio facilmente consegue passar por esse livro assim tranquilamente. e essa edição eu super recomendo. Os textos de apoio não são aquilo que eu imaginava mas teve alguns textos legais. É uma edição muito bonita muito confortável pra leitura e você vai se deparar com a letrinha da nossa querida Clarice. Que... Ai... É tudo mimo pra nossa história, né? Que personalidade dessa mulher, gente. Certo? Então tá isso. A Hora da Estrela, gente. Fica aí nos comentários. Desculpa o vídeo super mega curto mas é que sei lá acho que todo mundo já falou sobre isso na vida, né? Então tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau.